A festa do jubileu do bom Jesus do livramento em liberdade. A festividade é comemorada todo ano no mês de setembro e tem como programação novenas, celebrações eucarísticas, procissões, carreatas, cavalgadas e confraternização nas comunidades. A festividade também celebra a exaltação da Santa Cruz, que acontece no Santuário Basílica do Senhor do Bom Jesus do Livramento. Esse momento atrai milhares de fiéis que participam das celebrações eucarísticas em diversos horários. A data é muito significativa para o município de liberdade, pois é comemorado também o padroeiro da cidade. Neste ano, a festa não aconteceu devido à pandemia do Covid-19. Vamos juntos com o Jornal Panorama reviver estes momentos? O dia de devoção é marcado pela perseverança por uma multidão de fiéis que aguardam por horas em uma fila na lateral do Santuário Basílica, para entrar na Sala dos Milagres e ficarem diante da imagem original do Senhor do Bom Jesus do Livramento. Um momento muito especial em que os devotos expressam sua fé e amor. Pelas ruas lotadas, pessoas de vários lugares, devotos, comerciantes e romeiros. Muita oração e fé. Com a chegada da noite, as velas começam a ser acesas. E sob a luz da lua cheia, a réplica da imagem do Santo Padroeiro guiou os fiéis pelas ruas da cidade na linda procissão luminosa. Os inúmeros pontos de luz foram se afastando até desaparecerem por completo. Um momento que marca a memória e a vida de quem participa todos os anos do Jubileu. Curta, compartilhe e reviva os momentos!